Olá, sou a professora Angel de Língua Inglesa aqui do município de Itapevi. Essa semana estou aqui mais uma vez, hoje com a participação do professor Douglas e a professora Sofia, para apresentar para vocês pais quais serão as atividades de Língua Inglesa dessa semana. Vou começar primeiro falando do Pré 1 e Pré 2, os nossos pequenininhos, que é muito importante que eles continuem tendo contato com a língua e o objetivo da atividade hoje é que eles aprendam algumas palavrinhas que se refiram ao sentimento. Então nós vamos focar apenas nas palavras, para não confundir, tudo bem? As palavras que nós vamos hoje trabalhar seriam happy, feliz, sad, triste, hungry, que é fome e so-so, que é mais ou menos. Para eles aprenderem como é que vocês estão hoje. Ah, sou, sou. Ah, como você está hoje? Happy. Então a primeira atividade que vai ter disponível no site da Prefeitura, lição de casa, no link, vocês vão pedir para que seus filhos desenhem quatro expressões usando emoji, que são fáceis de fazer. Então vocês vão desenhar com eles, pode auxiliá-lo, né? E depois vocês vão fazer uma brincadeira que aí o Douglas vai explicar para vocês. Bom, senhores pais, vamos à brincadeira então. Depois de vocês desenharem as carinhas, vou dar o exemplo aqui das carinhas, ó. Happy. So-so-so, sad, hungry. O que vai acontecer? Depois que vocês fizerem as carinhas, vocês podem virar a folhinha para baixo. Bom, depois de embaralhado, a professora Angel vai escolher uma carinha para mim, sem eu ver. E eu vou colocar aqui na minha testa. A professora Angel, ela vai fazer a expressão que está nessa folhinha para eu tentar adivinhar que expressão que é essa. Que expressão será que é essa? Sad! Sad, professora Angel? Yes, correct. Depois de acertar, você pode continuar essa brincadeira agora você escolhendo a carinha para o seu colega. A nossa próxima atividade vai ser para a turma do primeiro e segundo ano. Qual é o tema? Colors. Colors? O que são colors? As cores. Lá no link de lição de casa, você tem um videozinho falando do nome em inglês de cada uma delas. Red, black, blue, pink, entre outras. Qual é a missão? Peçam para eles fazerem um desenho no caderno. Um desenho que eles mais gostarem e utilizem essas cores. Mas só pintar? Não. Ao momento em que eles forem pintando, vai falando com ele as cores em inglês. Assim vai trabalhando o ouvido dele para essas palavrinhas. Para a turma do segundo ano, eu tenho um outro desafio para vocês. Escolha um cômodo da casa de vocês e vai descobrindo quais as cores que estão lá. Converse com os seus pais, com os familiares que estiverem lá, treinando as palavras em inglês das cores com eles. Para o terceiro e quarto ano, a atividade será voltada para aprender os materiais escolares. Então, como que nós vamos fazer? Também terá lá no link lição de casa, os vídeos necessários para que os alunos aprendam alguns materiais escolares. Aproveita para brincar com seu filho, ouvir a música, falar junto com eles. Depois tem uma atividade para ser feita no caderno de inglês dos filhos de vocês. Eles vão desenhar uma mochila bem grande e eles vão escolher alguns materiais que já estão lá disponibilizados no site para que ele possa fazer o desenho no caderno e colocar a palavra em inglês. Então, as atividades para o quinto ano serão demonstradas pela professora Sofia. Olá, pessoal! Essa atividade que eu vou demonstrar para vocês, o tema dela é rotina diária. O objetivo dela é vocês realizarem no caderno. Eu vou mostrar aqui na folha para que fique mais claro, para que vocês vejam como deve ser feita. E essa atividade tem o objetivo de trabalhar vários conteúdos de uma vez só, como, por exemplo, os dias da semana. Então, aqui nós temos os dias da semana. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday e Sunday. Além dos dias da semana, vocês também vão aprender e relembrar as matérias escolares. Então, aqui eu trouxe as principais matérias escolares, que são as que vocês têm na escola. Todos esses vocabulários que eu estou passando para vocês estarão no link lição de casa. E aí, continuando, nós temos aqui o outro vocabulário que pode ser trabalhado, que são as matérias escolares. Então, nós temos aqui as matérias que vocês estudam mesmo na escola. Arts, Geography, Português, PE, que é Physical Education, Science, English, History e Math. Então, essas matérias vocês podem colocar nessa tabelinha da rotina de estudos, colocando os dias da semana que você estuda essas matérias, mesmo em casa. Outro vocabulário que pode também ser feito na rotina semanal são as activities, como por exemplo, have breakfast, que é tomar café, have lunch, que é almoçar, have dinner, que é jantar, make dinner, que é fazer o jantar. Junto com os seus pais, você também pode fazer atividades durante o seu dia que pode ser inserida na rotina semanal, como por exemplo, make dinner, que é fazer a comida, fazer o jantar, study, go for a walk, que é passear próximo de casa, tá gente? Lembrando que nós estamos em casa e nós não podemos sair, né? Go shopping, que é fazer compras, nesse caso, go shopping online, né gente? Porque nesse momento pede que as compras sejam feitas online. Read the paper, que é ler jornal, revista, livros, uma atividade muito comum nesses tempos de quarentena e clean the house, que é limpar a casa, ajudar os seus pais na tarefa de casa. Aposto que vocês estão fazendo muito isso nesse momento, não é verdade? Então essas são atividades que podem ser inseridas na rotina semanal de vocês. Lembrando, todas em inglês. Vocês já fazem em português e aí vocês só vão adaptá-las mesmo em inglês, ok? Lembrando, pessoal, que essas atividades são para o quinto ano e eu peço a vocês, pais, que os auxiliem durante esse processo. E não esqueçam de lavar as mãos e manter a higiene em casa. E também de acessar o link Lição de Casa. See you next class!